No estande especial da Record TV Goiás, montado no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, jornalistas, publicitários e empresários se reuniram para conferir a estreia da novela topíssima. Um estande todo temático, todo decorado, todo preparado para a divulgação dessa novela que com certeza vai cair no gosto do público, que é a novela topíssima. E estar assistindo aqui o primeiro capítulo com os amigos, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com aqueles que vivem a emissora dia a dia, os nossos colaboradores, é uma honra e um prazer muito grande. O primeiro episódio da novela já foi cheio de emoção e prendeu a atenção de todo mundo. Mostrou o primeiro encontro do casal que protagoniza a trama. Ele se conhece de uma forma inusitada depois de um acidente de carro. Passa as imagens nas redes sociais. Todo mundo vai achar que a Sofia e o Dono estão no tráfico. Mata a Sofia. É aquele típico folhetim mesmo, assim, que tem a história de amor, que tem aqueles núcleos mais animados, com restaurante que vai bombar, que vai receber gente famosa. E muitos cenários característicos ali do Rio. Todo mundo, uma cidade que todo mundo gosta muito, né? A cidade maravilhosa. Então, eu acho que é uma novela que vai conquistar mesmo. E a pessoa vai esperar ali dar o horário para ligar todo dia. O novo trabalho da teledramaturgia da Record TV traz uma trama repleta de ação, humor e romance. A gente já andou apurando aí algumas informações. Já estou sabendo que vai prender a sua atenção aí em casa, com certeza. É uma novela que retrata bem, os personagens retratam bem as pessoas, né? O cotidiano, você que está em casa assistindo, vai poder se ver um pouquinho ali nos personagens. Vai ter muito humor, vai ter muita descontração. Cara, a expectativa está a mil por hora. Parabéns, que evento maravilhoso, que novela com energia boa para cima. A novela é parte da programação da Record TV, que sempre está inovando. A TV brasileira tem uma grande influência na qualidade do entretenimento, né? É o grande entretenimento da família brasileira. E o que busca é a qualidade? É o que a Record vem fazendo ao longo dos últimos anos, com grandes novelas épicas e agora uma novela contemporânea. A cada semana, a cada mês, a gente fica sabendo de uma novidade. Então, uma empresa incrível que está sempre pensando no telespectador. A gente está conseguindo acompanhar de tanta coisa que é. Acha cérebro. Mas a Record é isso, né gente? A Record gosta de realmente trazer para o nosso telespectador sempre novidade. Todo mundo gosta de se ver na TV, de se ver na internet, de se ver no rádio. E a Record cumpre bem esse papel em abrir um espaço tão grande como esse. É o maior espaço entre todas as emissoras de Goiás. Nossa empresa sempre está investindo nos horários e nos comerciais da Record. Sempre estamos fazendo nesses produtos novos, nesses lançamentos. As coisas diferentes, boas, a gente sempre está junto aí na parceria com a Record. A noite também foi de estreia do estande da Record TV Goiás, que mais uma vez marca a presença na maior festa do estado. É a maior festa de fato de Goiás, a que tem mais a cara de Goiás, é o que tem boi, que tem gente bonita, que tem gente rica. E traduz um pouco o que é o nosso estado, o estado agropecuário e rico. É a Record Goiás, junto com a pecuária e junto com a nossa nova novela topíssima. A gente sabe da importância do setor agropecuário e é um evento que movimenta toda a sociedade goianiense e até de outras partes do estado. É do estande na pecuária que a Record vai transmitir ao vivo o Balanço Geral do próximo sábado. Eu faço o Balanço Geral ao vivo aqui do estande da Record TV, mostrando o que rolou durante a noite anterior, o que vai rolar no dia, os eventos, leilões. Toda a programação aqui vai ser uma festa super bacana com cantores, convidados especiais. Então, dia 25, Balanço Geral é ao vivo aqui da Pecuária de Goiânia. Programação com jornalismo e entretenimento de qualidade. A Record saindo na frente, né, nessa questão de lançamento de novelas, lançamento de programação local da Record é riquíssima. E isso fortalece o sistema de comunicação como um todo no estado de Goiás. E todo mundo só tem a ganhar. A Record não para, a gente procura se reinventar sempre. A gente procura sempre preparar o melhor para o nosso público, pois é o que interessa para a gente. Oferecer um conteúdo de qualidade, uma programação de qualidade, um elenco de qualidade. Devote TV Goiás. Você tem paz